O banda placa, ele traz a droga, peça a roupa e caça o suuuu Queda a sensação, te faça a exceção, com os irmão na zona sul Ai se tem pac e meleco, tem canque de método, gorila, uuuu Ela gostou dos amigos, se eu chego a novidade ela choca E volta pra cá, preto e a jota! E aí, Tavallis? E aí, Tavallis? Só os montos da casa, hein? E aí, Tavallis? E aí, Tavallis? E aí, Tavallis? E aí... E aí... E aí, 34, pai! E aí, 34, pai! Encosta pra cá, encosta pra cá, mas não mandou pra fazer sorteio! KPV Inúcia! E aí, com a TV, e aí, Luzes, tem que estar na barra aqui, sério. Tá viram, tá viram? E tá viram pra trás. Eles estão fazendo a barra de chica, né? Eu sou a Jack. Ei, tá sem barra. Ei, bota esse cara na leste. Onde é que a gente é que eu tenho isso? Não pode, não é que eu tenho nada pra fazer. Ei, bota esse cara na leste. Bota esse cara na leste. Chegou, chegou? Chegamos, pai. Daquele jeito. E aí, para o papo, a ver quem começa aqui e termina esse tema. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não desenrolar, já sabe o que vai acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o Lucas Preto. É sempre uma honra estar aqui. Agora eu vou matar dois cover de MC. Você entrou no corpo preto e eu mando na batida. Você vai tomar a porra da pior surra da vida. É o momento que a gente bate, mas cê sabe tudo ensinamento. Coisa que cê não entende. Você é uma treta. O mestre tem aqui não comentou na parte preta. Seu homem não começou na batalha, sou Zé Bovinhando. Esse é seu canto, o céu do Zé Bovinho. Cê vira só os cartobos e sai andando. Cê tá ligado que eu chego maçando. É o sol, cê admisiza a nova escola. Avisa lá que esse é só o futuro filho do Michel e o Chapola. Nada a ver. Cê tem ligado? Eu sei que tá chapando. Não tem nada a ver de nova escola. Se você não sabe, é o rimar sete anos. Você falou que cê vai dar surra. Tu é que me é bula, tô no compromisso. Cê tá falando que cê vai dar surra. Eu falo que você não tem grão para isso. E eu sigo na improvisação. Eu te quebro com o mic e também te quebro na mão. Porque cê tá ligado? Cê é só um inferiço. Se cê se doar escola, eu pinto esse chão de giro. É a chave da vila. Rimando comigo, cê sabe assim. Falou de Chapola, cê passa a bola. Quem te defende, chama o Chapolin. Aí, meu mano, que eu tô de batendo. Rimando comigo, na sacanagem. É o Chapolin com uma pessoa. Onde tem preta, dois personagens. Chama o Chapolin, tá ligado? Chama o chave de o seu madruga. Que não vai fumar logo um baseado. Não entra o carão, seu barriga é fuga. Tá ligado? Cê não arruma. Quem é? Então se divulga. É o rimado, ele tá dançando. Com o que vem de paz e me sinta a taruga. MC Tartaruga, cê perdeu a batalha e cê toma no voo. MC Tartaruga, você não se ilusa. Richelison, te batido, lança a dança no pombo. Você nunca aguenta. Cê tem ligado que você não pode. Apanhando a batalha, por isso meu palha é tão duco do rosto e faz o mega sorte. Marulho, pra esse rosto. Marulho, beleza, Mareste? Marulho, é isso. Nada mais que isso, nada mais que isso, é apenas isso. Aê. Aê. Por ordem de rima, barulho, quem gostou das imagens de preto e AJ? Barulho, quem gostou das imagens de KPV e Muzi? Barulho, quem gostou das imagens de preto e AJ? KPV e Muzi? Preto e AJ, 1 a 0, certo? Não é desse vez? Aceita? 1 a 0, é com os cala, que termina o começo de truque. Vai voltar, rapaziada. Beijo, J.A.T. E aí, eu sei que cê tá um pouco cansado, mas levanta a sua mão. É retorno da leste, pai. Merece. Levanta a mão, rapaziada. Levanta a mão, levanta a mão. Oh, 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 oh. E aí? Cuxa de A, ele te atacou, você vai deixar. E aí? Cuxa de A, ele te atacou, você vai deixar. Obrigado, mano. Eu não vou deixar. Por isso que eu te bato de você, seu turma. Eu te causo dor, eu sou um senhor que rima nas madrugas. Cê não rima nada. Aqui na parada, você é muito fraco, só dá uma porrada. Então não se iluda, que eu sou seu madruga. Eu sou chave. Cê chega, te recebo com uma porrada. Chê não me recebe com uma porrada, sua anima que não é nada por isso, você se afoga. Ele disse que eu sou madruga, só que infelizmente sua rima é uma droga. Então vai vendo como eu faço, você tá ligado, eu te bato, é melhor eu fazer uma denúncia. Porque meu mano, eu sou Chapolin, hoje eu te ganhei, cê não contava com a minha astúcia. E aí, mano, é na madruga, cê tá ligado, o parceiro é sem fuga. Aí meu mano, que cê não entende, que sua derrota aqui sem desculpa. Que é na madruga, você tá ligado, que isso te pega o fim. Na letra que eu escrevi, que o susto fruto da mente não deixa dormir. Tá ligado, que ele é o Chapolin, que é meu parceiro aqui fazendo rima. O seu talento faz só um momento, tomou a pílula da Nani Colina. Tá mais invisível, tá desaparecendo, mano, não dá pra entender. Tá ligado, já que ele é o Chapolin, a marretada do verde, não é pra você. Não é pra você, cê tá ligado, hoje eu te bato, cê fica na sede. Esse cara é muito chato, eu bato, ele falou que é de marretada do verde. Hoje eu bato, você tá ligado, que nessa batalha se foi de conta da morte. É que você teve muito azar, porque eu já peguei essa brava da sorte. Cê já pegou a brava da sorte, só que aqui no beat, mano, eu faço assim. Ele falou que eu fui de conta com a morte, e ela teve medo de mim. Então vai ver, como que eu faço isso, cê ouve o sussurro, não deu pra entender. Você quer que o sussurro se cala, é só você parar de usar o MD. De frente com a morte, cê tá ligado, tudo aqui, eu já tive o debate. Mas dependente, cê sabe que eu vou ruim, eu faço e eu transmito arte. Agora eu te explico, Netru, por isso em caixar a batida. E foi de frente comigo, que a morte aprendeu uma vida. Eu tô rimando mal pra ver se cês ficam legal, a grana vai virar aqui na galera. Eu já vi que você não é corintiano, que cê veio de Chelsea no estádio Itaquera. Você tá ligado, é melhor você ir embora. Aí eu não percebi, vai pra puta que pariu. Do Chelsea jogar o Fernando Torres, no jogo de xadrez, suas torres de Caio. E aí, ae, pra por favor, foi a limpeza e roda. Fé ligado, é família, Samira Lenzer, começo e final da Batalha da Leste. Aí, por ordem de rima. Barulhos para quem gostou das rimas de Mousse e KPB. Barulhos para quem gostou das rimas de Ajote e Preto. Ajote e Preto para a próxima fase, mais um Chulalo, o que que tá acontecendo hoje é mavelha. Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo Pitbull, pra cima de um Shih Tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Como a bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por vir levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso